Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank, quem é você? Menu 2020. Exatamente isso. Nubank mandou uma pesquisa para você responder. Vamos a ela então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Menu 2020, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, juntos, porém separados, nós redescobrimos em 2020. 2020 foi um ano atípico e talvez você nunca tenha ficado tanto tempo dentro de casa. E não só você, mas o mundo todo teve que redescobrir maneiras de passar o tempo. Ou seja, mesmo no isolamento você fez parte de uma comunidade. Vamos juntos descobrir qual é a sua? Clique aqui e descubra. Vamos clicar então e começar então essa pesquisa que o Nubank está fazendo com os seus clientes. Abre então esses dois olhinhos aí piscando. Menu 2020, começar o seu retrô. Vamos saber o retrô com o Nubank, tá certo? Então, esse foi o ano atípico que todos redescobrimos algo sobre nós mesmo. E isso nos aproximou ainda mais. Mesmo no isolamento, ninguém estava só. Clique e veja qual a comunidade que você mais se encaixou em 2020. Quando você clica vai abrir então os menus aí o que você fez de bom para distrair a sua mente em 2020. Então tem aí os top descobrir ou aprimorei talentos, como descobri pintar, parede, cozinhar. Me diverti, horrores. Fiz tudo para não deixar sedentarismo tomar conta do meu ser. O fantástico mundo delivery das compras online. Quem entrou, então você clica em um aí, você vai para o próximo. Nos últimos meses eu usei o meu roxinho para comprar todos os pratos de comida disponíveis na entrega. Se está na internet, eu compro. E você? Tem um lixo reciclável e outro orgânico em casa? Fez amizade com entregadores? E por aí vai. Mas fora o que eu fiz. Eu também descobri o meu talento em dar um tapa na decoração da casa. Os meus experimentos culinários. Que a minha casa também pode virar academia. E aí começa a carregar a informação e traz aí outras opções para vocês. Delivery World Tour. Teremos das Índias, massas italianas, culinárias, mediterrâneas ou até mesmo um clássico burgão diferenciado. Afinal, quem tem o aplicativo pode aproveitar para fazer um verdadeiro tour gastronômico pelo mundo dos restaurantes, é claro, né? Então, aparecem as informações junto ao Nuno. Verdade. E por aí vai. E aí você vai entrando nesse jogo dessas perguntas e respostas do Nubank. Você pode ver aí acompanhando tudo que a comunidade do Nubank criou. Por exemplo, 1,3 bilhão de reais foram economizados em TEDs. O que daria para pedir 50 milhões de pacotes de feijão pelo delivery. E mais de 4 milhões de pessoas entraram no Nubank por recomendação dos outros clientes. Se um chefe de cozinha finaliza 3 pratos em 1 hora, ele demoraria 152 anos para servir esse tanto de gente. Quer dicas para usar mais na hora de pedir comida? Você pode clicar e ver. Também percebemos que você tem um pouquinho de bonde no pain do gain, né? Você sabia que a quantidade de pessoas comprando em lojas físicas com o roxinho caiu 30% em 2020? Parece que quem se exercitou no quarto, na sala, na varanda, não saiu de casa nem para comprar os equipamentos. Mas o que importa é que seja como for, você conseguiu transformar o mundo à sua volta na melhor academia possível. Para entender mais sobre a retrospectiva Meu NU 2020 e como chegamos a esses dados, clique aqui. Retrospectiva Meu NU 2020. O que vivemos juntos ainda que distante. Turma do Fugão. Sociedade das Histórias. Mutirões. Mutirão do bricolagem. Na retrospectiva do Nubank 2020, preparamos um quiz e várias curiosidades para você descobrir em qual perfil se encaixa de acordo com seus hábitos ao longo do ano. E aí vai abrir para vocês, conforme estou mostrando. Muita coisa foi diferente em 2020. Hábitos tão comuns quanto se reunir com os amigos à noite ou ver a família no fim da semana precisaram mudar. E a gente teve que encontrar formas de se reinventar. Seja descobrindo algo novo sobre os mesmos. Criando maneiras de entreter as crianças e se arriscando na cozinha, reformando o quarto ou devorando séries de filmes. E por aí vai, né? A gente é tão grande aqui a história que não dá para ler tudo, revistir em quadrinhos. Aí você está vendo aí que tem Meu NU 2020, Clube de Pacotes, Vivendo com a Criançada, Sociedade das Histórias e por aí vai. E aí você pode clicar em Meu NU 2020, Retrospectiva 2020 também. Está aí nas suas mãos caso queira, então, participar dessa campanha. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Para que vocês tenham acesso à Retrospectiva Meu NU 2020. Eu achei legal essa brincadeira, esse blog que o Nubank fez, interagir com os seus clientes e com aqueles que não são clientes também. Mas, para quem não conhece o Nubank, o Nubank é um banco digital, uma conta de pagamentos, onde você tem aí a opção de ter um cartão Gold, um cartão Platinum, sem anuidade. Não tem anuidade nos cartões do Nubank. Tem também a conta digital, onde você tem direito a um cartão de débito, caso queira, sem pagar anuidade também, sem pagar pela emissão. É de graça, TEDs, saques, programa de pontos, Herold. Tem aí a opção de investimento, dinheiro parado na conta, rende 100% do CDI. Fazer recarga de celular, fazer o uso da Ace Invest, que é uma corretora do Nubank agora também. E outras funcionalidades que a conta do Nubank tem para você. Tirando o saque, que é pago R$6,50, e o programa de pontos, que é cobrado R$190 por ano, o restante, tudo é grátis. Não tem anuidade, não tem pacote de tarifa, não tem mensalidade, é grátis. Tá certo? E o Nubank é uma conta digital, onde você tem aí na palma da mão o aplicativo. Você faz de tudo. Inclusive, abrir uma conta PJ no Nubank você pode também. Tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês mais uma novidade do Nubank. Meu NU 2020, retrospectiva Nubank, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos vocês inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Com Deus. Com Deus.